Qual que é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro nesta temporada? E aí pegamos alguns jogadores importantes, porque a gente ia pegar o gancho do Rafael Veiga, né? Ele chega a 16 gols e tem 30 participações em gols, né? Olha lá, 16 e 14. Que golaço! 16 e 14. A gente passou, falou sobre o gol do Rafael Veiga ontem, é gol de um cara que é muito diferente. É. E aí a gente ia pegar esse gancho aqui, claro que ganha mais destaque, a polêmica sempre não tem jeito, num programa de debate esportivo, mas a gente vai fazer agora esse mata-mata para fechar legal aqui o nosso programa. Lucas e Renato Augusto. A televisão hoje está um pouco mais distante. Lucas e Renato Augusto. Veiga e Enner Valência. Veiga e Vitor Roque. Perfeito. Cano e Vitor Roque e Tiquinho Soares e Arrascaeta. Vamos começar lá então com dois cracaços então. Ricardo Martins, abre para nós aí. Lá ele, ó. Lá é o Lucas e o Renato Augusto. Marcos Leonardo, nos últimos 10 gols do Santos ele fez 7. Né? É. Pô, bacana. Não pode ser? Legal. Lucas e Renato Augusto. É, rapaz, o Lucas chegou e está definido para o São Paulo, né? O Renato Augusto também é um jogador decisivo. Mas pelo que o Lucas fez no jogo contra o próprio Corinthians, Lucas. É, porque assim, ele chega impressionante, né? São seis jogos, três gols já, né? Ele já tem seis jogos, né? Ele fez gol contra o Flamengo. É bem bizarro isso, né? Ele fez gol contra o Corinthians. E no jogo que o São Paulo estava lascado contra a LDU, ele faz um gol que põe o São Paulo de novo na Sul-Americana. É, acho que o que ele ia sobrar, assim, poucas pessoas tinham dúvidas, o Jorge. Mas assim, está muito melhor do que a gente esperava, né? O grande problema é que o Renato Augusto perdeu alguns jogos, né? Por lesão e tal. E se a gente pegar o todo do ano, os números do Roger Guedes, até por estar mais presente, eles foram melhores do que os do Renato Augusto. E o impacto do Lucas, ele foi muito alto, muito alto. Eu vou de Lucas apesar do pouco tempo de futebol brasileiro. E o Renato faz gol no primeiro jogo, né? Os dois gols, inclusive, né? Os dois gols. Ele salva, ele leva o Corinthians vivo para o Morumbi. Foi vivo por causa dele. Exato. Por causa dele. E aí, já foi Lucas ou o Vés? Eu vou botar no Lucas porque, já que a palavra é decisivo, acabou prevalecendo o poder de decisão do Lucas, né? Que o Renato fez dois na ida, mas o Lucas fez o da vaga e fez o gol que manteve o São Paulo menos complicado contra a LDU, né? Que eu acho que o jogo ainda vai ser complicado. Vai. Mas... Ah, não, primeiro gol, não. É, seria menos... Eu pensei aqui no primeiro gol. O segundo gol é que ele faz a inversão e entra na área para fazer o gol com a mão, né? Ih, vou arrumar outra polêmica. Vamos embora, viu? Eita, eita. Ah, não pode me dar aqui. E aí, ô, está preparado para mais 40? 45 minutos de programa? Vamos lá do outro lado, então. Rafael Veiga. Mas só para falar, essa questão do gol da mão, só para ver como é que é a arbitragem. Essa questão do gol, supostamente com a mão do Lucas, mesmo que aquela imagem não estava no VAR, né? Não, é só para o São Paulo. Era uma imagem de alguém gravando com uma câmera remota. São Paulo, São Paulo. Então, não era uma câmera que estava integrada à transmissão do jogo, né? Mas se aquela imagem estivesse, se aquela imagem estivesse no VAR, eu acho que o VAR não teria elementos para anular. É, porque não é clara, né? Por não ter clareza na imagem. Por não ter clareza na imagem. Eu acho que o VAR não teria elementos para anular. Mas a gente tem a linha que, às vezes, não traz muita clareza na hora que a imagem é mostrada, né? Por falta de definição. Mas é que a linha é sustentada pela sincronia do soft. Eu acho que, do ponto de vista... Sabe por quê? Porque eu olho aquilo 80 vezes, tem hora que eu acho que foi, tem hora que eu acho que... Dito isso! Eu também. Dito isso, o gol foi com a mão. Segue. Eu acho que, só para ter... Eu acho que se aquela imagem está lá, o VAR ia chegar e ia falar... Era o Klaus, né? Não. O Klaus era o Klaus. Klaus. Ainda mais o Klaus. Mas nós não temos um veredito. Vale a tua marcação aí. Segue o que está no Klaus. Ó, só para passar aqui, Lucas, seis jogos, três gols. Renato Augusto, 27 jogos, cinco gols. Puxa lá em cima, então, o OVS. Rafael Veiga e Enner Valencia. O Veiga, 44 jogos, 16 gols. Valencia, 10 jogos, dois gols na temporada. Os dois gols de vitória. Então, os dois gols do Valencia são muito importantes. Ele fez o gol que abriu o placar no Monumental de Nunes. Depois o Inter tomou a virada, é verdade. Mas aquele gol deu uma assustada no River, né? O River foi jogar mesmo, foi no segundo tempo. E faz o gol da vitória lá no Morro contra o Bolívar. Mas eu acho que pelo conjunto da obra, pela forma como o Veiga foi decisivo em Supercopa, decisivo em Libertadores, decisivo em Campeonato Paulista e tudo, eu vou votar no Veiga. Veiga, o... Ah, é assim, o Enner Valencia fez dois gols importantíssimos, mas... O que o Veiga já fez de gol no Palmeiras importante é um absurdo, inclusive o de ontem. É Rafael Veiga. São 16 gols e cartão de resistência. Alô, Tite! Rafael Veiga! E aí, ô... Que maluco, cara. Trinta participações... O Tite deve essa hora... O Tite agora, essa hora... Tite deve estar tomando um café da manhã. É, trinta participações em gols, cara. Mas ele não assumiu o City? Não. Não. Foi cogitado. Por quem? Pelo City. No Orlando. Ah, tá. Cancelar isso aí. São trinta participações em gols no ano. E o Veiga teve aí um período de oscilação e tal. E mesmo assim, continua sendo um cara muito decisivo. E agora vai precisar ser ainda mais depois da lesão do Dudu. Voto do Veiga. É, vamos pro próximo, então. Será que o Enner que vai jogar agora? É... Inclusive, ontem o Abel ia colocar e aí sai o gol e ele desiste, né? Funcionante. No seu desespero. É... Não, mas agora eu já superei isso aí. O Real Madrid tá... Quer dizer, o Real Madrid não. O Marca, né? O Marca tá reclamando lá que o Abel não usa o... Tinha umas informações aí de bastidores que não... Preocupadíssimo com isso. Preocupadíssimo. O Abel não deve nem estar dormindo porque o Marca... Lembra do Real Madrid, problema do Marca. Porque o Marca tá reclamando que o Henrique não tem minutos. Posso você falar? Quer pedir desculpas pra mim? Ih, quero. Porque o dia que nós tivemos aquela discussão que eu falei, pode estar acontecendo alguma coisa fora de campo. Vai pedir desculpa? Quero pedir desculpas. Obrigado. É, quero pedir desculpas. O senhor tinha razão. Eu não sabia, mas depois tive essa informação de batidores e o negócio é mais embaixo. É, claro. É... Tiquinho Soares ou Arrascaeta? Aí é poupa tempo, Jorge? Rapaz, sei não, hein? Cara, eu acho que é Arrascaeta, tá? Mais decisivo que o Tiquinho? Mas... Ah, apesar da... Nesta temporada? Ah, Vitor Sérgio. Porra, o Barra... Se o Flamengo não tá numa situação pior, deve ser a Arrascaeta, deve ser a Bruno Henrique quando voltou bem fisicamente. Nós temos um recorte de quatro meses no Tiquinho, né? E o recorte é agora de três meses, na verdade, porque o Tiquinho acaba machucando. Eu entendo. Porque a gente tá falando da temporada, a gente não tá falando do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem uma temporada muito ruim, que talvez fosse bem pior, não fosse um cara como o Arrascaeta tirar alguns coelhos da cartola. Eu acho que ainda... Se você me perguntar, Campeonato Brasileiro, eu acho que vai dar Tiquinho, mas não deveria dar por unanimidade. Eu acho que o Arrascaeta é um dos que tem, em alguma medida, se salvado num ano muito ruim do Flamengo. Cara, eu fiquei surpreso com o voto do Jorge, ou... Porque eu acho que, assim, o Botafogo é um coletivo muito forte. Não que o Tiquinho não faça diferença e não tenha sido merecidamente eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro dos primeiros quatro meses. Mas é um coletivo muito forte. Ele ganhou quatro, também? Ele ganhou quatro, ganhou três, né? Ele ganhou todos. Abriu, maio, junho e julho. Ganhou os quatro meses. Mas num coletivo tão terrível como o do Flamengo, um cara como a Arrascaeta é o que ainda consegue fazer alguma diferença. Eu acho ele craque também. Eu gosto muito. E aí, Ricardinho? Eu entendo o voto do Jorge. É um voto, assim, de escudo também, entendeu? Um voto, sabe? Né? Assim, né? Nada disso. É igual o Bruno Laje, pés no chão, deixa eu falar. Disparado, Tiquinho. Mas disparado. Respeito o Jorge, apaixonado por ele, mas eu entendo o voto. O voto tem um pouco de escudo, entendeu? E aí, Jorge? Ó, concorda comigo, ó lá. Não, eu acho assim, eu acho que nessa temporada, eu concordo com o Jorge de que se não fosse o Arrascaeta, o Flamengo estaria muito pior. Mas eu acho que mesmo assim o poder de decisão do Tiquinho é maior. Cara, 38 jogos, 25 gols tem o Tiquinho. 25 gols são 18 e 7, né? 18 gols e 7 assistências. Acho que é muito decisivo. E gols em momentos importantes. 1x0 quanto o Palmeiras, por exemplo. Então, assim, acho que... Dia que o Wenger perdeu o pênalti, né? Gols que foram decisivos contra o próprio Flamengo, né? O Tiquinho faz dois naquele 3x2, né? Tiquinho faz o primeiro e o terceiro, né? Dois, dois. Então, assim, acho que pra mim, Tiquinho. Tiquinho e Lucas Moura, então, Ricardo Martins. Você não vai botar em Cano, Vitor? Ah, tem ali, ali não tem, ali não tem. Não, perdão, eu não viajei ali. Cano e Vitor Roque, então, abre pra mim ou veste? Eu acho que... Como é que é o negócio? Abre a disputa? Eu acho que... Eu vou botar no Cano, porque acho que o Cano tem... Tem aparecido, inclusive, também em mata-mata. Ai, meu Deus do céu. Nois... O Vitor Roque tem aparecido mais no Campeonato Brasileiro, em que o Atlético tá, inclusive, atrás do Fluminense, do que apareceu nos mata-matas, das quais... Dos quais o Atlético já foi eliminado. Então, por ter aparecido mais em mata-mata, como no Campeonato Carioca e agora na Libertadores, eu vou botar no Cano. O Cano é artilheiro da Libertadores. Cara, 44 jogos, 31 gols. Vitor Roque, 40 jogos, 19 gols. O Cano, nesse momento, é artilheiro mundial em 2023, empatado com o Haaland, empatado com o outro caboclo do Campeonato Brasileiro, que agora eu não me lembro quem foi. Haaland que perdeu o pênalti no final de semana. Haaland perdeu o pênalti lá atrás. Então, fala pra mim, Ricardinho, vai de Cano. Assim, se eu tivesse que contratar pro meu time, eu não ia de Cano. Eu ia de Vitor Roque. Só que o Cano, no ano, foi mais decisivo que o Vitor Roque. Mas eu repito, se eu tivesse que contratar pro meu time, hoje eu contrataria Vitor Roque. Então, bota o Cano aí, produção. E você, Jorge, só pra passar o outro. Não, é isso mesmo. Mais jogador, Vitor Roque. Na temporada, tem sido o Cano. Então, vamos abrir o outro lado ali. Lucas Moura e Tiquinho Soares. Boa disputa, Jorge Igor. Lucas Moura. Luquita da galera. Por várias razões já expostas na disputa com o Renato Augusto. Nem preciso repetir. É isso aí? Só pra confirmar, o Cano, eu tava olhando aqui, o Cano é o artilheiro da Libertadores com sete gols. Nosso Vitor Sérgio Rodrigues vai ter que definir essa aí. Se o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com sobras, ele deve muito a Tiquinho Soares. Ao Tiquinho, ao Perri, ao Adrielson. Mas deve muito ao Tiquinho. É Tiquinho. A produção ficou na dúvida. Melhor coletivo do Campeonato Brasileiro. A produção ficou na dúvida entre botar o Perri nessa enquete também, mas como a gente, pra uma questão de coisa, a gente colocou o Tiquinho. Não ia ganhar de ninguém. Boleiro? Um monte de atacante aí? Colocou o Tiquinho como pra representar o Botafogo. Na temporada, eu acho que é o Tiquinho. Vou botar no Tiquinho. Tico-Tico, então, passa pelo Lucas. E do outro lado temos Germão Cano e Rafael Veiga. VSR. Veiga. Acho que os números e a influência do time, acho que colocam Veiga pra mim. É isso que concorda, né, Jorge? Subscrevo. Você também, ou Ricardinho? Reescrevo. É. Então, Rafael Veiga. E com sobra, tá? Cara, é assim, pode ser coincidência, mas os dois times aí que, na minha opinião, ainda brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Líder e vice-líder do Campeonato. Não à toa, né? Pra mim, a disputa tá entre os dois, tá, Ricardo Martins? São os melhores times do campeonato, coletivamente falando. Inclusive, o Botafogo podia ter dado o voto olímpico a ontem, se quisesse. Para com isso. Tem jogo pra caramba. Se não ganhar do Flamengo aí, domingo, sábado aí... E o Palmeiras vai ganhar todos. O Flamengo vai ganhar todos. Só pra você saber, domingo tem débil também, tá? Vamos imaginar com o Palmeiras. E é lá na Neoquímica. Só pra lembrar, o senhor falou isso do São Paulo e do Fernando Diniz. Mas eu não tenho culpa do Fernando Diniz sozinho, estragou o tinto nessa rodada. Você falou isso do Palmeiras também, nesse ano, que o Palmeiras era campeão brasileiro. Não, campeão na Libertadores. Você falou brasileiro também. Próxima rodada, a diferença pode cair pra oito. Ah, nossa. E ainda vai ter Botafogo e Palmeiras no retorno. O campeonato não acabou ainda não. Nossa. O Palmeiras ainda pode tirar o título. Oito pontos é facílico. E o Palmeiras não tem mais Copa do Brasil pra disputar. Já foi. Só tem data de Libertadores. Ele vai ter a gente que se chama. Em setembro tem duas semaninhas ali que o Palmeiras vai estar, ó. Só pra te dizer, o Fogão também. O Botafogo faz tempo que ele saiu da Copa do Brasil. Mas ele tá na Sul-Americana. Saiu pro Atlético Paraná, faz tempo. O calendário é o mesmo. É Veiga ou Tico-Tico? É Veiga ou Tico-Tico? É Veiga. Veiga? Veiga. É Vitor Sérgio. Tico. É Veiga. Ih, então... E agora... Agora não, ele vai votar no Veiga. Porque ele votou no... Porque ele não votou no Tiquinho. Não votou no Tiquinho. Pra mim é o Veiga. Veiga mais decisivo aí. Então tá aí, ó. O jogador mais decisivo do futebol brasileiro nesta temporada, até aqui, até o momento. Rafael Veiga. Saudade dele. Eleito pela galera aqui do Diplaco. Pode botar na tela aí, produção. E aí pode crescer bonitinho. Enquanto o pessoal vai deixando like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Ó, o Veiga é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. E eu ainda acho a rascar essa. Tecnicamente falando, eu ainda acho a rascar essa. O melhor. Tecnicamente falando, eu acho a rascar essa. Eu acho a rascar essa mais jogadora também.